Obrigado, senhoras e senhores. A intenção é, primeiro, responder às exigências. Mas, se a gente está bem, se a gente está bem, agora é bom para beber, com o cliente barato, então, a gente tem que colocar espaço para o atendimento, que é digno, dia que é, para ter clientes. E, hoje, a gente tem que ver, o Timor, o Oeste, mas, qualquer cliente, o BNCTL, tem que ver a transação, mas, tem que ver a banca, o BNCTL, tem que ver, e espera que a gente consiga, e a gente tem que diminuir, a gente tem que ver, a gente tem que ver, a gente tem que ver. A gente tem que ver, a gente tem que ver, o estado de emergência, e, pelo menos, o contrário é que tem que ver, o requisito simplificado. A gente tem que ver, o cliente vai, e, por exemplo, transferir, por exemplo, os palos, por exemplo, sejam, porque a gente tem que ver, o número de contas não sejam, 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 sejam. Estudante do Instituto de Ciência e Saúde Agostinho de Jesus agradece a BNCTL que facilita uma conta de depósito gratuita e ajuda será a Turai Osan. Estudante do Instituto de Ciência e Saúde Agostinho de Jesus agradece a BNCTL que facilita uma oportunidade do Instituto de Ciência e Saúde Agostinho de Jesus agradece a BNCTL que foi a oportunidade do Instituto de Ciência e Saúde. Estudante do Instituto de Ciência e Saúde Agostinho de Jesus agradece a BNCTL que facilita uma oportunidade do Instituto de Ciência e Saúde Agostinho de Jesus agradece a BNCTL que facilita uma oportunidade do Instituto de Ciência e Saúde.